Olá, eu sou Valdir Pinheiro, apresentador do programa Olhar Especial. Hoje temos a honra de termos aqui nos estúdios da TV Osasco, Márcia Oliva Solera. A Márcia é da Pestalose de Osasco, a presidente da Pestalose é a Luísa Cardoso e a Márcia tem o cargo de gestora, não é Márcia? Isso mesmo. Tudo bem, Márcia? Tudo, tudo bem. Eu gostaria de manifestar uma grande satisfação e agradecer de imediato a sua presença aqui, por ter nos atendido no nosso pedido. Muito obrigado. O prazer é nosso estar aqui, poder falar da instituição e estar com você. Ok. Márcia, como nasceu a Pestalose de Osasco? A Pestalose nasceu há 29 anos, em agosto de 82, ela foi fundada. Tinha um grupo de senhoras aqui em Osasco que já faziam um trabalho social no SOS, Serviço de Obras Sociais de Osasco, e receberam aí uma demanda, um pedido da dona Ágata, que é uma pessoa que já tinha 30 anos de Pestalose de São Paulo, já trabalhava em São Paulo, havia se aposentado na Pestalose de São Paulo, então dona Ágata veio e junto com esse grupo de senhoras fundou a Pestalose aqui em Osasco. Então quer dizer que a dona Ágata é uma das estrelas aí, né? Isso. Tanto que nós vamos agora inaugurar uma sede, o nosso Centro de Educação para o Trabalho vai receber o nome da dona Ágata. Ah, muito bem. Em homenagem a ela, que é a fundadora, quem trouxe aí toda a experiência junto a pessoas com deficiência intelectual. Márcia, a Pestalose, ela congrega jovem de quantos anos? Então, desde a fundação, a Pestalose, aqui em Osasco já havia uma pai que atendia crianças, e não havia aqui no município atendimento para pessoas com mais de 14 anos. Então, desde a sua fundação, a Pestalose atende jovens e adultos, então sempre pessoas com deficiência intelectual com mais de 14 anos de idade. E a gente não tem limite de idade para o atendimento, então hoje tem na instituição pessoas com 40, 50 anos de idade também. Ah, tá. E a Pestalose, ela, o que é ela assim? Ela tem alguma coisa a ver com o trabalho da CD? Então, a CD é uma instituição que atende pessoas com deficiência física, né? E a Pestalose de Osasco atende pessoas com deficiência intelectual. A CD, ela é uma única organização, né? Então, que tem várias unidades em todo o território nacional. Hoje a CD tem unidades aí espalhadas por todo o Brasil. As Pestaloses, não. No Brasil são aproximadamente 100, 120 Pestaloses em todo o território nacional, mas uma não tem relação com a outra. Nós temos uma federação, que é a Fenaspe, que regula todas as Pestaloses, né? Todas trabalham com pessoas com deficiência intelectual, mas cada uma é independente. O trabalho de uma, né? Financeiramente, administrativamente e a orientação também, em relação à pessoa com deficiência, né? A abordagem. Então, dentro do trabalho que a gente realiza aqui em Osasco, em função da minha formação, como psicóloga, psicanalista, a gente tem uma abordagem da pessoa com deficiência intelectual, sempre apostando ali. Que tem um sujeito, um sujeito que deve ser responsabilizado por suas atitudes, por seu desejo, né? Uma pessoa que é chamada, é convocada o tempo todo a responder, né? Então, nós não temos aí uma abordagem do treinamento, uma abordagem mais comportamental, cognitivista. A gente não trabalha assim, né? Então, a gente tem autonomia, as Pestalozes, elas têm essa autonomia, não é um trabalho unificado. A Pestalozzi era o quê? Era de origem de um suíço, né? O Pestalozzi é o sobrenome do... Pestalozzi é João Henrique Pestalozzi, foi um pensador suíço. Ele viveu até 1817, 14, né? No início aí do século XVIII, do século XIX. E aí, ele é um pensador suíço contemporâneo de Rousseau. Ele tinha aí um trabalho bastante importante com crianças, órfãs, que ficavam ali em função da peste, de guerras, né? As crianças eram abandonadas porque eram crianças que não eram produtivas, né? Principalmente as pessoas, as crianças com deficiência física, algum tipo de deficiência. E o Pestalozzi, então, passou desde aquela final aí de 1700 e pouquinho, o Pestalozzi passa a recolher crianças e a dar uma formação, né? Apostando aí na capacidade da criança, do jovem, para o trabalho, para a vida, para a sociedade. Sempre como uma pessoa que pode contribuir, né? Que tem seu valor, né? O pensamento dele influenciou aí toda a pedagogia moderna. E a gente aqui no Brasil, né? Só temos, as Pestalozzi fazem uma referência, uma homenagem, né? A essa filosofia de Pestalozzi, tá? Mas não há relação com o pensador, né? Ele aí é de muitos anos atrás. Mas uma referência, sim, à filosofia dele, a esse modo de pensar o cidadão, a pessoa em toda a sua plenitude. E a Pestalozzi, qual é a transformação que a Pestalozzi teve do século XX para os dias de hoje? Olha, a gente tinha, em relação a... Uma abordagem em relação à pessoa com deficiência, e aí não é só a Pestalozzi de Osasco, né? Todas as instituições que trabalhavam com pessoas com deficiência intelectual, ou com a pessoa com deficiência, a gente pensava antes no modelo de integração, né? Sempre preparar a pessoa com deficiência para que ela pudesse se integrar na sociedade, né? E essa pessoa tinha, então, que adquirir padrões de normalidade, da chamada normalidade. Hoje esse pensamento, ele não está mais presente, né? Hoje a gente tem aí um esforço, tem feito um esforço grande para que as pessoas possam entender que a gente deve conviver com a diversidade, com a diferença, né? Então, a Pestalozzi de Osasco, ela cresceu bastante, né? Nesse... De 2000 para cá, cresceu bastante. E é uma instituição que tem aí tentado acompanhar todo esse trabalho de inclusão da pessoa com deficiência. Ok, muito bom. Nós estamos entrevistando aqui a Márcia Oliva Solera. Ela é o cargo de gestora na Pestalozzi de Osasco. O programa Olhar Especial vai para um breve intervalo e volta já. Não sai daí. Música